Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Sai um som aqui no canal do Vitão, tá ligado? Te liguei Clipe oficial E eu quero ver como é que tá esse bagulho aqui Ferra Te liguei Pra te passar a visão Para, tá ligado? Liga para, pô Eu saí de casa pro trampo, cê tava no esquema Esperando eu voltar com banquete na mesa bonita Toda maquiada, beleza rara Beijo de chocolate, 18 quilante com aquela calcinha de rei Te peço desculpa, mas o trampo me cobra Mas é que nem desculpa, mais uma vez Cê tava lá pra me alantar, não sei Eu te anotimei, meu vacilei Mas deixa eu te pedir em casamento Te levar comigo pro Caíba em cima do tapete Viajar com o vento Pra mim o tempo já passou faz tempo Mas pra você ficar talvez não basta o sentimento Talvez tenha que te mostrar que eu vivo num momento Onde todas as coisas me querem com 100% de atenção Mas a porcentagem já não bate Tô pensando em vazar, fumar o cigarro de chamate Deixa a vida de lado, vem ser tipo checkmate Mas se você quiser a gente declara um empate Mesmo se o sol nascer ao contrário Ainda vou tá no mesmo lugar E você se quiser pode vir pra me acompanhar Vou te dar flores e te levar pra jantar no mar Mas no dia seguinte o mundo vai me pedir pra voltar E eu também sei que minha vida Ultimamente tem sido bem mais corrida Do que eu imaginava E a gente se embolava no lençol E se perdia com a noite Até se encontrar com o sol Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular Cê me liga no FaceTime que não tenho time da vida real Cê me fala que tudo que eu quero é escrever poesia Escutar o marixão Eu tô longe de casa Vivendo meu sonho Trampando meu sonho Como um delinquente Escrevendo dez horas por dia Dez folha por hora Tudo que vive na minha mente Sei lá Vai ver que a gente não era pra ser E o mundo vive tentando me fazer te esquecer E o mundo dá voltas Tanta volta que eu sempre encontro com você Nem sei de onde vem tanta coincidência Talvez seja o fato da minha vida não ter coerência É Cê nunca igual pra minha aparência Mas nós tem tanta química Mais que nas aulas de ciência Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir nem sei se vou poder te dar Mas te dou o calor do sol É a força das ondas do mar Se não for suficiente Cê pode vazar mesmo Se o sol nasceu contra E ainda voltar no mesmo lugar E você se quiser pode me acompanhar Pra me acompanhar Vou te dar flores e te levar pra jantar no mar Mas no dia seguinte O mundo vai me pedir pra voltar E eu também sei que minha vida Ultimamente tem sido bem mais corrida Do que eu imaginava E a gente se embolava no lençol E se perdia com a noite Até se encontrar com o sol Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez a gente se encontre Do outro lado do meu celular Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez a gente se encontre Do outro lado do meu celular Gastou Tê Tê